Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é pra falar, compartilhar com vocês as lojas que eu mais costumo ficar de olho nas laces, tá? E lógico, dicas também das lojas que eu já comprei, que eu considero confiável pra vocês comprarem, abusarem aí no mundo das laces. E eu espero que vocês gostem. Então, vem comigo! Então, gente, pra você que tá chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos! Eu sou a Dani Nicolau e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cabelo, sobre onde eu costumo comprar as minhas laces, as minhas full laces E ajudar um pouquinho a vocês, né? Porque são lojas brasileiras, também lojas importadas, lojas de fora, tá? E eu espero muito que vocês gostem, além de mostrar aqui os sites que eu fico de olho, né? Que eu adoro ficar namorando aqui os modelos de lace, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a cia dos cabelos, porque a cia dos cabelos foi a loja, a primeira loja que eu comprei a minha lace, a minha lace front, que eu lembro muito bem Foi uma lace sintética, tá? Foi quando eu entrei no mundo das laces, então aquilo ali pra mim era uma super novidade Eu preferi gastar menos, vamos dizer assim, pra conhecer e ver se eu iria me adaptar Então a primeira loja é a cia dos cabelos, a cia dos cabelos tem loja online e também tem duas lojas físicas Uma, as duas são no Rio de Janeiro, uma em Nova Iguaçu e a outra no centro da cidade, tá? A do centro, inclusive, eu ainda tenho que conhecer Mas lá é super especializado, é a loja, é a marca pra você comprar a peruca coxé, que eu já comentei com vocês, né? Sobre isso, vale até vocês darem uma assistida aqui no vídeo sobre o que que você trata um pouco a peruca coxé Que é o meu cabelo preferido, é a minha lace favorita, tá? Inclusive, essa lace aqui que eu estou usando é de lá, essa por lace Então lá eu costumo comprar as minhas lace, minha peruca coxé, lace front e full lace também A segunda loja que eu vou comentar, que atualmente é muito requisitada Eu já comprei uma lace sintética lá também, bem no comecinho da minha jornada no mundo das laces É a Black Wig Brasil, tá? Que é a loja da Irlane e da Paulinha, né? As famosas, as famosas Tavares, tá? E é mais conceituada em lace de cabelo sintética É somente loja online Então também é super confiável pra vocês comprarem, tá? A outra também que eu já comprei, que eu acho o atendimento dela maravilhoso, super... Gente, é um amorzinho de pessoa É a Isa Marques, que é da Wigs em Brasil É engraçado que são muitos nomes e às vezes nomes parecidos, né? Dá até pra gente se confundir Mas é a Wigs em Brasil, que também tem mais foco em laces sintéticas, tá? Eu já comprei lace com ela E como eu falei pra vocês, com certeza eu recomendo, tá? Agora vamos falar aqui também de uma outra que eu gosto bastante É estilo nega black Eu tenho uma lace humana de lá, que eu uso bastante também E que eu recomendo, tá? O salão delas, o estúdio Fica lá em Madureira No centro de Madureira Aqui no Rio de Janeiro Então é uma loja que recomendo, tem aí Eu vou deixar todos, assim, os links no box de informação, tá? Tipo página de Facebook, se tiverem site Eu vou deixar tudo lá, que assim vocês podem acessar diretamente E fazerem compra de vocês, caso vocês queiram, tá ok? Agora, sites importados Eu já comprei em três ou quatro lugares Eu não me recordo ao certo Mas eu vou falar deles aqui pra vocês Primeiro, Ludmilla Boutique A Lud Hair Boutique Ela é uma transição entre o brasileiro e o importado Porque, na verdade, as laces, as full laces Elas vêm de fora Porém, elas são vendidas aqui no estúdio No salão lá da Ludmilla, tá? Então, tem aí essa mistura aí nacional E importada Mas, na verdade As laces da Ludmilla Elas são da Miss Hair Boutique Que é uma loja de fora, tá? Os cabelos são maravilhosos Posso dizer assim Eu, particularmente, eu gostei muito do cabelo Tá? Eu ainda tenho que fazer resenha pra vocês Então, me aguardem que eu vou fazer a resenha pra vocês Dos cabelos que eu adquiri lá Mas, só pra vocês terem uma prévia No vídeo da Rihanna Esse cabelo lindo, maravilhoso, curtinho É de lá, tá? Eu acho os preços muito bons Porque os produtos já estão no Brasil E você acaba tendo a qualidade de um produto de fora Vendido por um... Vendido já estando aqui em terra brasileira Por um preço que eu achei bem bacana, tá? É... Outro site é a Uou African A Uou African Eu lembro que quando entrou a moda do cabelo cinza Foi o único site que eu achei o cinza do tom que eu queria Não era aquele cinza super branco Não era aquele cinza... Sei lá, não era aquele cinza estranho Era o cinza perfeito Era o cinza perfeito E aí, eu adquiri a minha lace Grammy Hair, né? O famoso cabelo da vovó Nesse site É um site que eu sempre vira e mexe Eu tô de olho Eu vou até olhar aqui o Instagram deles Pra mostrar pra vocês Porque os cabelos são lindos É uma faixa de preto parecida com os cabelos da Ludmilla Eu diria assim Os cabelos da Ludmilla não Os cabelos da Ludhé, né? É... Segundo Que eu já fiz resenha aqui pra vocês É o site da My First Wig A My First Wig, como eu comentei Ela é uma linha mais acessível da RPG Tá? E, gente, foi maravilhoso comprar lá Eu já tô de olho num outro cabelo Tá? Pra comprar de lá E... Eu recomendo muito Porque eu não tive problemas em relação A importação Sabe? Num... Muito pelo contrário, né? Eu contei a minha história Pra vocês Que eles acharam um valor mais baixo Então eu recomendo bastante É... São cabelos lindos O cabelo é... De uma qualidade muito boa E foi a primeira vez que eu usei o cabelo Iac Com a textura Iac, né? Que é aquela textura mais grossinha É um cabelo, vamos dizer assim Alisado Quimicamente Cabelo crespo Que foi alisado Vamos dizer assim E eu gostei muito, tá? Super recomendo Outra loja Né? Já que eu falei da irmã mais acessível Vamos falar da irmã mais cara também Né? Porque, né? Tem tudo família Tá todo mundo ali junto Que é a RPG Show Fato Quando eu entrei no mundo das laces É... A RPG foi uma das primeiras marcas Que eu conheci Assim, né? Pesquisando na internet Porque ela é uma marca muito conhecida Mas Quando eu entrei no site Eu fiquei meio decepcionada, né? Porque assim Gente Essas laces são tão caras Tipo 400 dólares 500 430 dólares Enfim São caras Mas Eu ficava apaixonada Mas eu, né? Tipo Esqueci Aquilo ali Deixei de lado Sua namorada uma vez Ou outra Tanto é que Quando eu descobri A My First Eu fiquei super feliz Porque eu falei Pô Vou ter uma lace Assim Quarta personalização Toda Da RPG Por um preço mais barato, né? Então A RPG É outra Que eu recomendo Por que Que eu estou Que eu estou recomendando Que eu estou recomendando Pai, Dani Se você está falando Que é cara Por que você está recomendando? Eu estou recomendando, gente Porque é o seguinte A gente sabe que Você vai comprar Aquilo que você tem condições De comprar Então Não importa Se você quer comprar Se você quer comprar Uma lice mais barata Se você quer comprar Uma lice mais cara Mas o importante É passar para você Se o cabelo é bom Se vale a pena Então É o seguinte RPG Vale a pena Sim O cabelo É É lindo É divino É caro É caro É caro Tá Isso aí A gente nem comenta mais É caro Ponto Mas Vale a pena E isso aí Vocês vão ver Em cenas Do próximo capítulo Resenha Que eu vou fazer No cabelo de lá Tá Outra Que é Sonho De consumo Eterno Não Essa que eu vou falar Vocês não vão ver Resenha de lá Porque aquela ali Eu ia ter que precisar Juntar muito dinheiro Para poder comprar Uma lice de lá É até engraçado Porque esses dias Eu estava vendo Um vídeo da Marcela A Marcela Para quem não conhece É da Viciadas Em Laces Laces Wigs Também Um amor de pessoa Ela dá muitas dicas Sobre o mundo das laces Inclusive Ela vai comentar O curso dela também Eu estou divulgando Sim porque eu estou Querendo fazer o curso E é isso aí Mas Ela falou Sobre uma Sobre uma loja Chamada Freedom Hair Que os cabelos São escolhidos De lá Lá Do Camboja E que as laces De lá São 4 5 mil reais Então Aí quando ela falou Isso eu fiquei pensando Assim Bom 4 mil reais No meu ponto de vista Tá gente Não interpretem mal No meu ponto de vista Está dentro Do aceitável Assim Vamos dizer assim Visto que uma Peruca coxé Custa Cerca de 3 mil reais Tá Começa por aí Mas Eu falo aceitável Comparando a essa loja Que eu vou comentar Com vocês Que é a The Virgin Hair Fantasy Gente Eu Eu sou simplesmente Apaixonada Por este site Eu já entrei em contato Com elas Eu já comentei Sobre algumas laces Mas gente Não dá Cara Olha só A lace delas Ó Eu vou mostrar uma aqui Que eu fiquei apaixonada Apaixonada É É Cerca De Mil e seiscentos dólares Né Quando ela falou lá Quando a Marcela falou Dessa aí De quatro Cinco mil Eu falei É Tá razoável Comparada A da The Virgin Mas gente Olha isso É uma naturalidade Que é assim Ó É um vídeo Agora que eu reparei Que era um vídeo As As linhas O baby hair Delas Porque a lace Delas É uma lace Muito perfeita Muito perfeita Muito perfeita Muito perfeita Assim ó Se alguém Se compadecer de mim Quiser me dar de presente Tá bom Pra não ficar muito puxado Eu racho Tá Só uma dica Mas voltando ao assunto Essa loja Eu não vou falar pra vocês Assim Ah Eu indico essa loja Mas como eu falei É uma loja Que eu namoro Tá E que se eu pudesse Meu dinheiro desse Eu com certeza Eu compraria Sem medo algum De ser feliz Tá Espero Tá Que isso possa ajudar vocês Tá Pra quem é do mundo das laces E me perguntam muito Onde que eu costumo comprar Um grande beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tá bom Tchau Tchau